Oi gente, tudo bom com vocês? Tô aqui começando mais um diário da lojinha Minha mãe tá arrumando cabelo, achando que eu vou mostrar ela Agora de propósito Tô brincando E a gente vai no correio hoje Tudo aqui ó, tem encomenda Muitas encomendas do pessoal E eu tô muito feliz que tá todo mundo adorando a loja E hoje a gente vai fazer reposição também de algumas coisas Vai fazer pedido Já fiz pedido da New Pan Eles já enviaram Ô moto, por que me atrapalhaste? Eles já enviaram pedido, tô esperando chegar Agora eu tenho que fazer uns outros Da Estabilo, da Uniball Da... que mais que eu tenho que fazer, mãe? Da CIS Eu simplesmente esqueci que estava gravando Mas agora eu tô na loja escolhendo sacolas Assim, olha as que lindas Pra quando alguém for retirar o pedido lá Mostra, mãe Eu escolhi essa daqui também, ó, de bolinha Essa de nuvem E essa lisa azul Cada uma de um tamanho, porque depende, né? Tem gente que compra só uma caneta Tem gente que compra caderno Tem gente que compra o kit E deixa eu mostrar Aqui tem sacola, ó Dessas daqui que são de plástico, tá vendo? Mas eu acho que essa daqui é mais bonita, né? Sim Por mais que seja mais cara Vocês sabem que eu vou na beleza E essa daqui é mais bonita, né? Não é plástico Não é plástico, é papel Isso daqui dá pra vocês usarem muitas vezes E plástico Não é legal pro meio ambiente Então papel mesmo Essa é TNT Ah, essa é TNT Sabia que eu descobri que TNT é tecido e não tecido? Não É isso Jura? Gente, já comprei Comprei uma sacola gigante, né mãe? Cabe tipo eu dentro da sacola E eu comprei várias caixinhas também Porque a gente envia os pedidos todos dentro da caixinha, né? Porque correio a gente conhece como que é o esquema Bom, agora a gente vai em um outro lugar Que é uma distribuidora de doces? É A gente vai comprar alguns docinhos pra deixar lá Pra quem for retirar pedido Você prefere café do que doce? Eu prefiro Bora lá escolher docinhos Minha mãe quer colocar mini tranto? Mini tranto O que é tranto? Chocolate? Redondo, assim, um rolinho? É É muito bom Então tá Tá chique o negócio, gente E depois eu mostro pra vocês as sacolinhas Hoje vai um pessoal lá retirar pedido E eu vou deixar tudo prontinho já pra eles Eu vou mais cedo um pouco Hoje eu tenho que levar o autobias pra tomar banho também já já Porque vocês não sabem Ele aprontou lá em casa Ele virou um negócio de óleo Ele tá parecendo tipo um quibe ambulante Chegamos, gente Muitos doces Muitos, muitos doces por aqui E olha aqui esse tipo, olha que legal Tipo, ele é gigante, olha isso Não cabe na câmera Nossa, como se fossem os membros deles Ai, que porra Não quero mais Não vai ter na minha lojinha Vamos ver Olha, tem umas bolachas aqui também Eu amo isso Vocês gostam disso? Eu amo Eu amo isso aqui Aqui no carro, gente, por quê? Porque meu vizinho Que no caso estuda comigo também Comprou umas coisinhas Então eu vou entregar lá na casa dele E eu vou colocar na sacolinha nova Que é a maior Porque ele comprou um caderno também Vamos por Essa sacola aqui, ó Que é a maior, tá vendo? Ai, gente, eu acho ela tão bonita Ele comprou um caderno exclusivo Ele comprou também Um estojo De melancia E ele comprou Canetas Essas daqui que eu amo, ó Que são canetas da Pilot E é isso Tudo aqui na sacolinha Pra entregar pra ele Eu adoro, gente Bom, gente Agora eu já tô na loja E a gente vai embrulhar Alguns pedidos aqui Dá oi Oi E a gente vem Pra dar alguns pedidos E o primeiro pedido É de quem? É da Juliana Silva Olá, Juliana Se você estiver assistindo esse vídeo E ela comprou um caderno Exclusivo animático por Fabi Então a gente vai lá pegar o caderno O Thiago vai ajudar a gente Por enquanto ele tá colocando O meu computador pra carregar E eu sempre coloco Um bilhetinho especial Em quem compra o caderno É esse bilhetinho aqui, ó Então já peguei o caderno Da Juju E bora embrulhar Então, gente É o seguinte Pra cada pessoa que compra na loja Eu faço um cupom de desconto Exclusivo pra pessoa Poder usar Nos próximos 30 dias Caso ela queira fazer Uma nova compra E aqui dentro Já tem o bilhetinho dela Ó, tá vendo? Ai, caiu Vem o bilhetinho Vem o cupom de desconto E vem também Um escrito Seu pedido chegou Assim, ó Seu pedido chegou Só que esse A minha mãe cortou Meio cagadinho Vou pegar outro Que ela que tava cortando Ela corta tudo Rapidinho, ó Então agora Eu entrego pra minha mãe E ela fecha o pedido E cola o destinatário E o remetente E é isso, gente Daí eu já marco aqui Como embalado E o envelope, gente Vai escrito à mão Por mim Porque ninguém mais sabe Fazer isso também E eu escrevo Seu pedido chegou No lettering, inclusive E uso a caneta Que eu mais gosto Nacional De ponta pincel Que é essa daqui, ó Da CIS É a CIS Dual Brush De um lado Ela é ponta pincel E do outro lado Ela tem a pontinha fina Inclusive Opa Inclusive essa caneta Tem na loja E está na promoção Mas eu escrevo em todos os envelopes Cada envelope eu uso uma cor E essa folha aqui do envelope É muito grossa E a caneta não estraga a ponta Olha só A ponta dela permanece intacta É a que eu mais gosto É a melhor nacional real Agora eu já estou embalando Outro pedido Que é o da Simone E é o seguinte Vai na caixinha Essa é a caixinha Escrito Chegou E eu coloco dentro Isso aqui, ó Papel de seda coloridinho Amassadinho Fica muito bonitinho Então eu coloco assim E o que ela comprou dentro Ela comprou uma caneta em gel preta PopLol Na verdade duas Que são essas daqui Que eu gosto bastante São em gel E a azul metálica dela Eu já marco como embalado É certinho, gente Eu coloco o seu pedido Chegou Coloco o cupom de desconto dela Junto E ficou uma graça Minha mãe vai com o papel do destinatário Remetente Coloca dentro do envelope E a gente envia depois E daí chega na sua casa E você fica toda feliz Com suas canetas coloridas Porque é o que acontece comigo Gente Nossa, que brega Essa tudo Que legal Enfim O Thiago tá assim Pra aparecer O inteiro Os saquinhos Deixa eu mostrar A gente tem esse aqui Desse jeito Temos Espera aí Esse daqui de poá Olha que belezinha Gente Foi o que eu mais gostei Eu acho Muito bonitinho E ele é papel craft National É craft ou craft? É craft Já tô colocando em inglês Temos também O saco maior Que é pra quem compra cadernos Essas coisas Que vocês viram embrulhando O pedido do meu amigo Então quem pedi caderno Ganha nesse E tem esse daqui De bolinhas Que é muito fofo Também Ai gente Eu adorei Eu não sei Vocês querem que coloque No site Algo tipo Pra embrulhar de presente E se alguém for dar presente E comprar no meu site Vai embrulhar de algum jeito Bonitinho Comentei aí Eu não sei Pode ser né mãe Uma ideia É legal Você já vai direto Pra pessoa né É não vai assim né Não vai chegar desse jeito Porque vocês conhecem o correio Então dá pra pôr aqui Bonitinho Mas aí a gente já manda os produtos Só pra vocês montarem Então eu acho que é isso E hoje a gente mandou Mandou não A gente montou Vários produtos Pra enviar pro correio E a parte mais demorada De tudo Eu acho que é realmente o correio né Porque as vezes faz um filão Que eu chego cheio de coisa lá E as pessoas chegam atrás de mim E ficam Meu Deus Hoje um cara mais de idade né Porque lá o correio que eu vou Só tem um guichê Que é o mais menorzinho Aqui da cidade Então eu vou lá E o cara mais de idade Começou a falar Eu sou de idade Quero filo preferencial Não sei o que Começou a xingar eu E a mulher do correio Mas não tem Mas ele é um Correio express Sabe Tipo rápido Você chega e envia É de um guichê só E eu vou lá Porque o contrato que eu fiz É com o correio de lá Então eu vou lá Daí é isso Me xingaram Fiquei triste Porque eu só queria trabalhar Enviar minhas encomendas Tchau Agora eu tô na pizzaria Esperando minha pizza ficar pronta Eu mereço né gente Uma pizza E deixa eu mostrar a vista Da de cara Falei tudo errado Deixa eu mostrar a vista Daqui pra vocês verem Olha só Ela fica no top da cidade É muito bonito Muito bonito Eu gosto muito de mim E aqui tá minha mãe Bom gente Eu tô desde cedo hoje trabalhando Daí agora a noite que eu vim pra loja Que horas são? Sei não Ai ai A choca é uma Gente pelo amor de Deus Eu não paro de dar choque No que eu relo Eu dou choque Pelo amor Alguém me fala aqui embaixo O que eu faço Eu já andei na terra Só de deitar e rolar na terra agora Porque de resto eu já fiz tudo E o Thiago tá aqui ajudando Ele vai ajudar hoje né Com a minha blusa Tá super sorvindo Ela é louca de dia Não relo mais em ninguém Aqui a gente já vai embalar E eu imprimo também todos os dados dele Que agora eu tenho uma impressora né Vocês viram montando a impressora Eu imprimo tudo aqui E ó Deixa eu mostrar pra vocês Aqui temos caixinhas Eu envio em caixinhas Que são essas daqui Então aqui tem as caixinhas pra enviar Que eu ainda não tô com o armário fechado aqui Não chegou E aqui temos papel de seda Pra colocar dentro do pedido Bom gente Ele comprou então Esse bloco aqui de washi tape De flamingo Com folha de costela de adão E comprou também uma washi tape Que eu vou pegar Que fica guardada na gaveta Ele comprou washi tape unitária Então fica guardada na gaveta Bora pegar Bom a washi tape que ele escolheu Foi essa daqui E aqui dentro Olha aqui pra mim A gente tem Ai deu choque de luva A gente tem esses saquinhos aqui E a gente coloca a washi tape aqui dentro Coloca Porque eu tô com uma mão só Coloca aqui dentro Fecha E envia pra vocês esse saquinho Isso não tá parecendo não babão Nossa A Gica Valcante comprou um bloco exclusivo E na compra de produtos exclusivo E na compra de produtos exclusivos Rogou uma promoção Da pessoa ganhar uma caneta Então a gente vai pôr uma caneta Então a gente vai pôr uma caneta também No pedido dela Tiago Você tá vindo com a caneta Vem aí Tiago É uma caneta dessa daqui Da New Pen Muito boa sua caneta Por sinal Eu gosto bastante Ela é uma caneta semi gel Que cor a gente põe pra gente Põe roxo pra gente Roxo Cadê roxo Roxo aqui Roxo aqui Prontinho Pode devolver Essa caneta não tá vendo ainda Tá Porque eu comprei um desse aqui só Pra dar de brinde pra vocês mesmo Mas Eu acho que eu vou colocar Porque eu curto bastante essa caneta E o pessoal tá pedindo Meu Deus do céu Eu esqueci De dar tchau Muito obrigada Amo vocês Beijos E não se esqueçam de deixar o like Tô descabelada Por isso que eu tô com esse zoom na cara Porque não tá fácil Não tá fácil